Eu sempre tinha interesse em aprender como investir melhor o meu dinheiro para ter uma melhor rentabilidade, mas eu não encontrava o caminho. Eu não sabia como começar, como investir através da bolsa, eu só investia através de banco. Eu apliquei o método e consegui com muita clareza e tranquilidade fazer os meus investimentos, montando uma carteira que me proporciona hoje tranquilidade, que eu não preciso estar acompanhando notícias, independente do que vai acontecer. Eu não preciso me preocupar que a carteira está lá, o meu dinheiro está rendendo, independente do que pode estar acontecendo na bolsa. Isso termina com aquela ansiedade de estar sempre acompanhando o noticiário. Além de estar com mais tempo livre para curtir a família, enfim, para fazer aquilo que a gente mais gosta ou se dedicar mais ao trabalho.